100 milhões, passando fome, eles saqueiam o Brasil, depois fogem pro estrangeiro Criança assim, prostituindo, para sobreviver, pra não morrer de fome Mas veja bem, o que é que eu tenho, o que tu tens? O que é que eu tenho, o que é que tu tens? O que é que eu tenho? O aposentado, que construiu nosso Brasil, está passando fome A impunidade prevalece, quem tem dinheiro, compra a justiça Cadeia no Brasil, é só pra pobre, preto e puta O que é que eu tenho, o que tu tens? O que é que eu tenho, o que tu tens? Os hospitais, nunca tem leito, segurança, não existe O trabalho, é negado, o trabalho, é negado Mas veja bem, o que é que eu tenho, o que tu tens? O que é que eu tenho? 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 O aposentado que construiu nosso Brasil está passando fome A impunidade prevalece, quem tem dinheiro compra a justiça Cadeia no Brasil é só pra pobre e pôr de puta O que é que eu tenho? 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 É só pra cá 100 milhões Passando fome Eles saqueiam do Brasil Depois só me perseguiam Criança assim Prostituindo Pra lá sobreviver Pra não morrer de fome O que é que eu tenho? 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 Fora a elite, fora daqui, agora é nossa vez A terra é nossa, é nosso chão, vamos impor nossa razão O que é que eu tenho? O que tu tens? O que é que eu tenho? O que tu tens? O que é que eu tenho? O que tu tens? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Os hospitais nunca tem leito, segurança não existe O trabalho é negado, o trabalho é negado O que é que eu tenho? O que tu tens? O que é que eu tenho? O que tu tem, o que é que eu tenho? Estou dizendo que o Brasil deve pro estrangeiro Eu aprendi na educação Quem faz a compra é quem deve pagar Mas veja bem, o que é que eu tenho? O que tu tem, o que é que eu tenho? O que tu tem? Sem milhões, passando fome Eles saqueiam o Brasil, depois fogem pro estrangeiro Criança assim, prostituindo Para sobreviver, pra não morrer de fome O aposentado, que construiu nosso Brasil Está passando fome A impunidade, prevalece Quem tem dinheiro, comprar justiça A cadeia no Brasil é pra pobre, preto e puta Mas veja bem, o que é que eu tenho? O que tu tem? O que é que eu tenho? 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 Tchau.